Música No episódio anterior eu expliquei quais são os 4 tipos de pele e como identificá-la. Neste episódio eu vou ensinar quais são o estado que sua pele pode estar, que é completamente diferente de tipo de pele, estado de pele. Você sabia que uma pele alípica, que é uma pele seca, ela pode estar no estado acneico? Sério? Uma pele seca no estado acneico? Como assim? Através de medicamento, alteração hormonal, alimentação e uso de cosmético errado. Pode o que? Alterar o seu tipo, entendeu? Deixando ela no estado acneico. Tome muito cuidado. E quais são? Bom, tem o estado acneico, que é diferente, é um estado e não tipo de pele. Tem também o que? Tem o estado seborreico. O que é o estado seborreico, Patrícia? É quando sua pele produz excessivamente, excesso de sebo, de sebo. Tanto sebo que sua pele fica até vermelha e às vezes descascando, deixando ela sensível em algumas regiões, deixando ela até mesmo o que? Com um pouco de dermatite seborreica, de tanto sebo que ela está produzindo. Você sabia? Por que isso acontece? Isso também existe vários fatores. Um deles também pode ser a utilização de cosmético errado, alimentação, medicamento, entre outros. Também tem o que? Tem a pele que está no estado sensível. Está no estado sensível por quê? Talvez ela fez algum procedimento estético que deixou nesse estado sensível, irritado. Até mesmo protetor ou uma água que você passa ar de sua pele. Ele está em estado sensível, ela está completamente alterada. E também tem o estado desvitalizado. Que é o estado desvitalizado, faltando a hidratação correta para o seu tipo de pele. Você sabia como a pele lipídica também pode entrar no estado desvitalizado, faltando a hidratação correta? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal no Youtube, ativar as notificações e também me seguir no Facebook e no Instagram, porque eu estou sempre postando dicas de estética e saúde. Muito obrigada! Beijos e até a próxima!